Bem-vindos a mais um vídeo aqui de Assassin's Creed Odyssey. Vamos continuar aqui nossa campanha, ou melhor, nossa série. E vamos direto falar com o contato de Péricles. Você deve ser quem Péricles enviou. Eu sou. Ele falou de uma votação de ostracismo, mas não me disse o que fazer. Claro que não disse. Estou aqui para isso. Esse cara parece ser chinês. Qual o meu papel nisso? Os votos já foram lançados. Não temos muito tempo até a contagem. Pegue os óstracos neste saco e coloque eles no lugar daqueles que estão vigiando. Quer que o fraude mostre o sismo? Péricles quer, e ele deve ter os motivos dele. Traga para mim o saco que você pegar lá na sala, e eu vou cuidar do resto. Ninguém me verá entrar ou sair. Fique aqui. Não estou entendendo muito isso aqui, não. Como é que Péricles é o pai da democracia, sendo que o cara fralda as coisas. O cara fralda as urnas aí, porra. Então a gente tem que entrar em stealth, né? Porque Se alguém pegar a gente fralda nessas coisas aí, Já vai ter... O pessoal vai ficar sabiado. Entrou um mercenário ali, e por isso que a votação foi para tal pessoa. Obrigando assim a todos terem uma nova votação, né? Obrigando a cidade a fazer uma nova votação, né? Ah, filho, o lugar já é restrito. Nossa senhora. Pega todo mundo que der aí, e bora, porque eu estou num lugar bem fácil de alguém ver. Se alguém chegar por ali, eu estou fodido. Tá, eu acho que eu já sei onde é. Caraca, não tem ninguém. Ah, não, aqui eu peguei os óstracos. Ai, caralho. Peraí, 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 peraí. Não, não, caralho. Ô, caralho, não. Sobe nessa merda aí. Ah, ficaram ali. Nossa, e o cara está subindo ali, velho do céu. Tem um mercenário ali. Tá, vai. Tem que ser na cautela, entendeu? Tem que ser na manha do Homem-Aranha. Fala a boca, não chegue mais perto do caralho. Tá, a gente vem aqui, ó. Vai pegando as morais. Vai pegando os esquemas. É assim que se faz, entendeu? A gente chega aqui, ó. Mas aqui está fechado. Como assim, cara? Ué, tudo para complicar mesmo, né? Não é possível, bicho. Ah, o soldado dali saiu, ó. Olha lá, é agora, é agora. Só aí. Desce, tem um cara aqui, não tem? Não, ele não está mais aqui. Tá, mas cadê o objetivo? É lá embaixo, cara. Como assim, é lá embaixo, velho? Ai, não! Agora eu estou confuso, meu. Peraí, deve ter umas escadas em algum lugar aqui, ó. Deve ter uma escadaria. Não é possível que não tenha, cara. Tem esse babaco aqui. Não estou querendo matar para não causar... Não tem ninguém aqui. É a chance, hein? É agora, hein? Não, não acredito que o cara me viu. O cara me viu. O cara me viu, velho. O cara me viu. O cara me viu. O cara me viu. Os dois me viram. O que é? Você é o cara me viu. Ai, não deu. Tem mais. Errou. Esse aqui acertou. Não, caralho. Cara, eu estou querendo reiniciar essa porra, meu. Será que há quanta gente está vindo aqui, velho? Ah, agora eu tenho um arqueiro. Um merda de um arqueiro ali. Ai, que desgraçado. Chegou mais gente, cara. Pô, isso que me fode, né, cara? Beleza. Escondido. Beleza. Peguei. Peguei aqui também. Só vazar. Ninguém sabe onde eu estou. Eu sou invisível. Droga. Me viram. Calma. Não, não atire essa flecha. Que lê-la, puta. Nossa. Corre. Corre, 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 corre. Sabe aí, caralho. Produtos de todo o mundo grego. Nem daria para imaginar que a cidade estava sitiada por um exército espartano. Pelo menos deu certo, velho. Minha intenção era fazer em Stealth, em tudo. O mais Stealth possível, mas pelo menos deu certo, velho. Não queria reiniciar porque ia voltar, talvez voltasse lá longe. Então, deixa assim mesmo. Está feito. Hum, você trabalha bem. O que você vai fazer com isso? Vou jogar em um poço. Ha! Parece que o oficial está aqui. Me desculpem pela demora. Havia evidência de que alguém tentou interferir nos resultados. Não se preocupem. Os óstracos estão todos intactos. A contagem está pronta. E Anaxágoras deve ser exilado. Seja lento para cair na amizade. Mas quando cair, permaneça firme e constante. Será difícil para mim agora que Anaxágoras deve sair de Atenas. Éramos até próximos, embora ele e Pericles fossem mais próximos. Estranho que o Pericles não vir aqui hoje para defendê-lo. Ah... Por que Pericles interviria? Qual é a sua relação com Anaxágoras? Você disse que eram próximos. Ele era como um mentor para mim. Muito do que pensei de melhor é fruto das nossas conversas. Quem Pericles normalmente defenderia? Um bom amigo? Sem dúvida. Mas Anaxágoras parecia contente com o resultado. Este dia trouxe mais perguntas que respostas. Quem é você? Pergunte a qualquer um e lhe dirão Sócrates. Mas um nome não lhe dá nada. Nossas ações determinam quem somos. E toda ação tem seus prazeres e seu preço. Com isto dito, então... Quem você afirma ser? Meu nome é Alexios. E ainda não sinto que lhe conheço. Talvez eu possa descobrir quem você é de outro modo. Você quer me conhecer? Conhecimento é o único bem desse mundo. Sim. Você concordaria? Drachmas são mais importantes, né? Conhecimento é a prioridade. Cara, sem conhecimentos você não consegue drachmas, né? Digamos assim. Talvez no mundo daquele mundo... Eu não sei. Mas conhecimento é a prioridade. É claro, o saber me guia em tudo o que faço. Então somos iguais quanto a isso. O saber de quando atacar, qual arma utilizar, ou quando usar a razão em vez da violência. Parece que a prática do nosso amor pelo conhecimento é bem diferente. Eu uso como preciso. Você claramente é alguém que faria tudo o que achasse necessário. Talvez por drachmas, ou para avançar em uma meta pessoal. Muita gente é desse jeito. Creio que eu quero saber por que fez isso. Como não iria querer? Se você é razão para meu amigo ser obrigado a deixar o único lar que ele já teve. Como assim? Como é... Peraí. Peraí, como assim, cara? Como é que você sabe disso, caralho? Ahn... Eu fiz o que me pediram. E suas necessidades são maiores do que aquelas do homem que ajudou a exilar? Bem, é um bom argumento. Quem é mais responsável? Anaxágoras, por ter se levado a essa situação? Ou você, por só selar o destino dele? Cara, não tem essa. Como assim? Eu ou ele é o responsável? Não tem resposta para isso aqui. Anaxágoras é o responsável. Tá, Anaxágoras é o responsável. Mas o que ele fez exatamente para vocês irem lá que eu esqueci já. Só que é o seguinte, ele fez merda, mas se ele não tivesse feito merda, ele estaria numa situação boa, mas eu também poderia ter interferido. Ah, cara, peraí. Não sou o responsável pelas ações dele. Só preciso pensar em uma coisa, eu mesmo. Então espero que você pense sobre hoje, sobre Anaxágoras, sobre escolhas. Sócrates, aí está você. Aqui estou. Está atrasado? Todos esperam por você? Eu quis ver o destino de Anaxágoras, e assim o vi. Diga a eles que estou indo. Bom, parece que nossa conversa chegou ao fim. Embora eu torça que ela não seja a última. Não sei se será. Vão vir atrás da minha cabeça. Estudo o que Péricles queria. Hora de voltar até ele e descobrir o que esses atenienses sabem sobre a minha mãe. É, simpósio de Péricles. Vamos lá. Cara, eu queria conversar um pouco mais com Sócrates, velho. Fiquei interessante. Eu queria ver nesse jogo Aristóteles. Eu queria muito ver Aristóteles. Quem sabe na DLC, ou talvez a gente ainda ache ele. Preciso cuidar onde piso por aqui. Vai ser como ele está, aproxima mais. Vamos lá. Vamos falar com o Péricles. Péricles. E aí, Péricles. Vai me deixar aqui do lado de fora da casa, porra. Ele vai nem me convidar para tomar um chá. E aí, caralho. Esses loading do caralho, velho. Que porra é essa? Phoebe? Que porra é essa? Você prometeu que me veria de novo. E agora nos vimos. Eu disse para não arranjar problemas. E não arranjei. O que ela está fazendo aqui? Exato por uma coisa. Nunca esperava... Como? Não, eu quero saber. Como você chegou aqui? Como que você chegou aqui, Phoebe? Bom, eu ganhei umas drachmas trabalhando para o Marcos. Então você pagou para te trazerem a Atenas? Não exatamente. Phoebe. Eu precisaria das drachmas depois de chegar. Não podia usar tudo e pagar o navio. E também eu não queria esperar mais. Então eu viajei escondida. Mas fique tranquilo. Ninguém viu. Ainda não acredito que deu certo. Não me lembro muito de Atenas de quando eu era bebê. Mas de vez em quando alguma coisa me parece familiar. É legal. Ela parece que está bem vestida, né? Nunca esperava te ver aqui. Caramba, quantas drachmas o Marcos te deu aqui. Não acredito que está aqui. E nem eu. Não acredito que nos encontramos em Atenas. Aqui é tão diferente de Cefalônia. Mas o que veio fazer aqui? Eu vim ajudar você a se preparar. Tenho que fazer você deixar suas armas e se trocar para essas roupas. Ai, caralho. Então você parece trabalhar para Péricles? Não, para Aspasia. Aspasia? Peraí, peraí. Mas quem que é Aspasia? Gente, eu estou perdido nesse jogo aqui. É muita coisa. Como você está trabalhando para Aspasia? Bom, acabei tendo uns probleminhas quando cheguei em Atenas. Digamos que liderei um pequeno grupo de órfãos que tentou enganar Aspasia. A gente não sabia que era ela. Eu juro. E você convenceu ela de contratar? Não. Foi ela mesmo quem pediu. Quanta sorte. Por que tem que me trocar? Eu não entendo por que preciso me trocar. Cara, uma hora o Alexis fala... Eu estranhei no início, mas logo você nem percebe mais. E as armas? Pode relaxar, eu vou cuidar bem delas. É melhor não assustar as pessoas lá. Tá bom. Bem. É estranho as falas do Alexis, porque é o seguinte. Você viu que ele terminou aqui a frase bem. E terminou bem calmo. Aí você vai fazer outra pergunta, você vai clicar em um desses diálogos aqui. Ele começa irritado. Mas como assim que eu tenho que fazer isso e não sei o que? Não dá para entender. Estou pronto para entrar. Não pode. Estou pronto para entrar. Não desse jeito, pelo menos. Os atenienses gostam de quem tenta se adaptar. Mas tudo bem, eu tenho a roupa certa para você. Tá. Tudo bom para trocar. Promete que vai cuidar das minhas coisas? Sim. Deixe as suas armas no canto e eu volto quando você tiver se trocado. Me sinto desconfortável nisso. Parece igual aos outros. Você fala como se isso fosse bom. E é. Se quer que levem você a sério, esse é o jeito mais fácil. Confie em mim. Isso era tudo? Tudo pronto para entrar. E relaxa, você já fez coisas mais assustadoras antes. Estou com dificuldade para lembrar de uma. Não posso mesmo ficar com ao menos uma arma? Sem armas. Agora anda logo e entre. Ah, e não vai embora sem dar um tchau. Ah, tá. Pode deixar que eu não vou embora sem a gente dar um tchau. Quem que é esse aqui? É o Heródoto? Ah, o Heródoto. Rare, Alexios. O poderoso mercenário e viajante finalmente fez sua entrada triunfal. É lógico, né? E atrasou pouco, olha. Heródoto, os atenienses não se acanham para me dizer que não sou bem-vindo. É um alívio ver o rosto de um amigo. Não deixe que os demais presentes aqui te intimidem. Não vou. Pericles não é rei. Ele precisa que os convidados o amem para que as pessoas o amem. E eles em troca precisam de Pericles. Você não é diferente de ninguém. Acha mesmo que essas pessoas vão me ajudar? Vão sim se fizer com que confiem em você. E você se vestiu bem para a ocasião. Parecer confiável é a parte mais importante de merecer confiança, afinal. Pois bem, venha comigo para eu te apresentar a todos. Pode até não parecer. Mas esse grupo guarda o caminho ao futuro na ponta de suas línguas opiniosas. Não, peraí. Ele pegou um negócio para comer? Como é que é? Ah, Sofocles e Eurípides. Para beber. Dois dos mais estimados dramaturgos até hoje. Ninguém sabe jogar pedras nos outros tão bem quanto eles. E parecem estar travando algum debate intelectual, como sempre fazem. Ele escreve comédias pelos deuses. Sofocles. Comédias, Eurípides. Risado nesse cara, mano. Ouviu falar de Sofocles? Isso não parece muito intelectual. Cara, escrever piada não é um negócio muito fácil, não. Eu mesmo não consigo. Ouvi falar de Sofocles. No meu trabalho, é lucrativo saber quem são os homens mais ricos e famosos. O Hérmico também já escreveu algumas tantas comédias. Você devia beber mais. As atitudes dele têm chamado mais atenção que suas obras recentemente. Porém, o sujeito ao lado dele, Protágoras, é um sofista digno de quase tanto elogio quanto o grande Sócrates. Convidar Sócrates parece ótimo para estragar a noite de todos. Me surpreende que deixaram ele passar pela porta. Ah, não deixe que Sócrates provoque você. Pelo menos ele vestiu calçados para a ocasião. E o pobre coitado, gesticulando igual macaco, é trazímaco. Se ouvir de perto, vai perceber que ele e Sócrates argumentam as mesmas coisas. Mas o vento dos gestos exagerados não deixa ele ouvir os contrapontos. Não quis dizer nada disso. Onde está Péricas? Ah, ele nunca aparece nas próprias festas. Falando nisso, eu vou precisar da ajuda dele com uma coisa. Sócrates viu, sempre aparecendo quando menos espero. Místius, proteja-me do olhar amoroso dele. Sai fora! Oh, Alcibiades, este momento não pede ciúmes, ele pede amor. Que porra é essa, cara? Melhor não ter Alcibiades como exemplo. Comporte-se e não beba demais. Então me diga, o que um místius como você pensa de uma festa dessas? Ó, Alcibiades, parece interessante, vai tomando seu cu. Festas não são minhas especialidades. É, realmente, até na vida real não é minha especialidade, festas não. Festa vai ser uma noite cansativa. Festas tem que ter gente vomitando sangue e não vomitando poesia. Essas pessoas são muito limpas. Se os convidados não agradam o seu gosto individual, então apenas concentre-se no que te trouxe até aqui. Obrigado, Heródoto. Agora peço licença. Pericles está aqui em algum lugar e eu preciso prepará-lo. Se ele estiver só, vou contar o que sua irmã disse. Certo, Pericles tem que saber. Vou ficar aqui e procurar pistas. Espero que saibam de algo sobre sua mãe. Eu também. Tá. Eu quero conversar com Sócrates. É tu mesmo, irmão. Então não são os ricos e poderosos, mas sim os deuses que são a fonte da justiça? O quê? Não! Você não está ouvindo nada do que eu digo? Acho que perdi alguma parte da história. Ah, o místius do ostracismo. Conversaremos depois. Tá, então, tá bom. A gente conversa depois, então. Desculpa. Quem que... Oh, caralho, foi mal. Suponho que tenha vindo aqui para me zombar pela minha briga com Eurípedes. Ah... Você é um riquinho imbecil. Como assim, cara? Estou procurando pistas. Só quero pistas que me ajudem a achar uma mulher espartana. Hum, uma mulher espartana em Atenas. Parece intrigante, mas se você espera que eu perceba alguém além de mim, você espera demais. Você pode falar com Eurípedes, o segundo homem mais vivido daqui. Aquele apedreuta pediculoso, exoftalmico e pseudoletrado. Mas ele não fala sem uma bebida. Não faço ideia do que você disse. Não, não faz. Então, deixamos ele bêbado e ele fala? Ele parece mais argivo do que ateniense. Impressionante, forasteiro. Eurípedes é de Argos. Tudo bem. No mínimo, essa festa vai dar uma melhorada. Você tem que escolher o vinho certo para a tarefa. A cozinha deve ter o que você precisa. Me avise quando Eurípedes passar da conta e eu saio de mansinho. Como você conhece, Pericles? Acho que quis me perguntar. Como Pericles conhece você? Eu sou o maior dramaturgo dessas terras. Mentor de Eurípedes. Amante de Asclepio. Pai do teatro. E etc, etc. Deve ser uma grande honra te deixar escondido na cozinha. Caralho. Você ficou mesmo irritado com Eurípedes. Tem certeza de que são só amigos? Eu nunca sou só nada, forasteiro. Mas confesso, Eurípedes e eu temos um laço mais profundo que o de irmãos. Por que ele se rebaixa com aquele jovem banal do Aristófanes, nunca saberei. Eu vou pegar o vinho. Maravilha. Agora, se você quer um conselho de amigo, Aristófanes não aguenta um vinho doce. Já viu o que isso faz com ele? É absolutamente e horrendamente encantador. Isso não seria uma festa sem alguém botando tudo pra fora. Eu aviso se o seu plano funcionou. Vai ser engraçado isso aqui, hein? Ô, Fia, vem cá. O que a gente tem aqui pra adoçar o vinho do cara? Eu vim buscar vinho seco, vim buscar vinho doce. Eu vim buscar seu vinho doce. Sim, Peggy. Mas saia da minha cozinha. Estou bem, bem ocupada. Ah, agora entendi. Ela é uma escrava. Agora entendi porque ela tá puta. Era com esse aqui que ele tava falando, né? Os três estavam conversando e esse aqui... Pericles, isso por si já é algo notório. Você já deve ter visto minha imitação de Cleon. Eu chamo de... O macaco laranja. O que essa coisinha acha? Eu tenho um nome, babaca. Me chamam de muitas coisas. Coisa não é uma delas. Como que você se chama, então? Criatura de muitos nomes. Alexios. Hum, eu não a rotularia como um Alexios. Mas tudo bem. Eu sou Aristófanes e este homem é Eurípedes. Ah, vamos. Apresente-se. Eu sou Eurípedes. Para um dramaturgo, você é de poucas palavras. Bons homens têm vidas silenciosas, como diz o velho Eurípedes. Não é, Eurípedes? Se eu preciso relaxar, começo uma briga. Mas você, porém... Rápido, traga um pouco de vinho para que ele diga algo inteligente. Depois da minha discussão com o Salfocles, dou preferência à sobriedade. Eu sou o Salfocles. Eu sou o Salfocles. Ah, entendi. Ele quer ficar sóbrio. Tipo, o cara brigou e tá... Não quer... Comemorar bebendo. Estou aqui para servi-los. Vocês deviam fazer uma competição de beber. Por que ele não me ajudou primeiro? Caralho, o cara quer beber mais, bicho! Não dá pra aguentar esse mijo de porco! Posso tomar mais que vocês dois com uma mão só! Vamos tomar mais! Peraí pessoal, vou dar uma rápida cortada aqui no vídeo que já vai acabar o tempo. A gente já volta aí, rapidão. Beleza, vamos retomar aqui. Ah, por que não falas com o Sophocles? Será que ele já tá bêbado? Bebe um pouquinho mais. Estão prontos pra mais? Esse vinho é horrível! Você? Gostei de você. Quem te trouxe aqui? Eu mesmo, Vicky. Estou atrás de uma mulher que fugiu de Esparna há muito tempo atrás. Fugiu? Por quê? Ela perdeu dois filhos. Não teve escolha. Fugiu pra curar o coração partido. Eurípides, coloque-a numa peça. Ouvi que mães espartanas vão a um santuário em Argólida para pedir piedade divina a Asclepio. Sei do que eu falo. Eu nasci lá. Depois do que ela passou, não sei se confiaria em sacerdote. Então ela procurou meu amigo Hipócrates. Ele é um doutor. O melhor dos melhores. Ainda tem uma clínica em Argos. Se ela foi até ele pedir ajuda, ele sem dúvida deve ter ajudado. Eu amo ficar bêbado e amo cantar. Volte aqui se quiser cantar comigo. Pensarei a fazer muito pouco. Hipócrates em Argos. Aqui vão. Eu não quero tentar com você não, filho. Sai fora. Aí o outro ficou bêbado, ó. Vai lá. Vai lá zoar a cara dele. Eurípides? Bêbado, espero. Já pode parar de se esconder. Eurípides não vai notar se você sair. Ele não percebe mais nada. Esconder? Escute isso. A guerra chegou em Atenas. Primeiro pegam nossas casas. Depois as cabeças. Pretendo ao menos ser achado com a dignidade intacta. O que sobrou dela, ao menos. Se você vir Pericles, Diga a ele que agradeci por mais uma noite encantadora. Tem um ponto de interesse aqui, ó. Estão machucando alguém. Abram essa porta ou eu arrumbo ela. Não está machucando não. Isso aí é... Ah, não. Não, não, não. Não estranhe muito. Ela gosta de observar. Não, não, não. Olha só pra você. Quanta... Autoridade. Isso é forte. Quanta determinação. Vejo porque o Peliclis se interessou em você. Veio se juntar a nós? Parecia que alguém gritava de dor. Às vezes pode ser difícil distinguir entre os sons da dor e do prazer. Se eu soubesse antes da sua visita, eu teria deixado minha porta bem... Bem... Bem aberta. Parece uma festa e tanto. Estou procurando alguém, cara. Só vim até esse simpósio para achar uma pessoa. Então parece um caso de ajuda mútua, não parece? Você pega um pouco de óleo, eu te ajudo a achar a pessoa que você procura. Talvez ela esteja aqui. Ela não está aí. Acho que vou olhar ainda assim. Ai, caralho. Tá, eu vou entregar o óleo pra ele, mas eu acho que não vai rolar nada entre o Alexios e esse maluco aí. Eu trouxe presentes. Estamos salvos! Hoje, as mulheres choraram pelos filhos e os homens protegeram o muro. Esqueceremos tudo isso. Vamos nos divertir! O que você me diz? Você quer participar? Não. Agora é sua hora de ajudar. Ali, estou procurando alguém. Só seriedade até a última hora. Gosto disso. Foco! Procuro uma mulher que fugiu de Esparta há muito, muito tempo. Para de cantar eu, caralho. Fugiu de Esparta? Ninguém foge de Esparta. Mas suponhamos que fugiu. Se for estúpida, está morta. Se for inteligente, faria o que Aspasia fez. Buscaria independência. As mulheres mais inteligentes e hábeis que já conheci estão em Coríntia. Coríntia. As Itairé? Soube que elas têm alguma importância em Corinto. Mas achei que fosse como em outras cidades. Ah, não. Essas são diferentes de todas as outras. Uma força. E as únicas lá com qualquer inteligência. Ali! Volta aqui pra dentro! Uh, a celebração prossegue. Quando chegar em Corinto, ache Antosa. Ninguém entra ou sai da cidade sem que ela saiba. Até o próximo encontro, guerreiro. Antosa, em Corinto. Não é muito, mas é um começo. Carai, que figura. Eu sou muito fiel à Odessa. Ah, deixa eu ver quanto tempo está devido já. Deu bastante tempo, mas vamos continuar aqui. Vou falar com o Sócrates. Eu quero falar com o Sócrates. Ora, se não é a pessoa que concorda com a importância do conhecimento. Acho que concordamos que o nosso uso do conhecimento é bem diferente. Você se lembra? Talvez aquela conversa possa continuar. Realmente pretende usar esta distração para desviar do argumento que foi colocado? Estão discutindo o mesmo assunto a noite toda e ninguém está de olho roxo. Sou todo ouvidos. Discutimos a natureza dos governantes. Há lugar melhor para isso do que este? Farei a você a mesma pergunta que fiz a Trasímo. Que coisa absurda! Sim, realmente. Faz sentido. Muito sentido isso que o Sócrates falou. Governantes são injustos, né? Conheço o mundo o bastante para saber que não há governantes justos. Até Péricles é egoísta. Um general espartano que traz ordens às tropas e assim salva a própria vida é egoísta? Não sei se seria o caso. Governar uma cidade não é o mesmo que lutarem em uma batalha. Mas ao praticar a arte da guerra, o general não assegura uma viagem ao Hades para alguns dos soldados? Quando um recuo imediato salvaria a todos? Acho que você está se contradizendo, cara. Você disse que um general não é egoísta quando traz ordem às tropas. Depois, você disse que ele é egoísta porque recuar salvaria a vida dos seus homens. O que está tentando dizer? Eu nunca tento dizer nada. Mas acabou de dizer essas coisas. Eu disse as palavras, mas eu não disse nada no fim. Só tentei descobrir a sua visão sobre o tema. Está perdendo seu tempo. Aspasia. Aspasia? Aspasia? Cadê? É ela? Não pude deixar de perceber seu talento em debates. Muito bem. Sócrates é um sujeito interessante. Ah, Phoebe. Pericles já se retirou para a varanda, então? A habilidade dele de se emburrar e sumir é sem igual. Posso buscar ele e Alexis pode ajudar. Todos escutam quando ele fala. Então, pode ser. Corra lá. Alexis estará logo atrás de você. Agora, permita-me me apresentar. Meu nome é Aspasia. Despendi um grande esforço para encobrir o que fez Emegaris. Ah, você diz de eu acabar com a raça dos Atenienses? Seus espiões têm me vigiado. Eu sabia que vocês não mereciam confiança. Fazemos o necessário para sobreviver e não há vergonha nisso. Assim você chegou aqui. Assim cheguei aqui. As roupas... Elas serviram bem, imagino. Sim, obrigado. Obrigado. Podem ser até as melhores roupas que já vesti, mas me sinto meio desconfortável, para ser sincero. Você nunca se acostuma com elas. Parece que temos a atenção da sala inteira sem que um só olho esteja fixo em nós. Se quer conversar, que seja agora e que seja discretamente. Procuro por uma mulher que fugiu de Esparta com a filha anos atrás. Pensei que você pudesse ajudar. Que pista já tem sobre o paradeiro dela? Um doutor chamado Hipócrates pode tê-la visto em árvores. É um bom homem. Se achar uma mulher chamada Agathe, diga que Aspasia mandou seus cumprimentos. O que mais? Alcibiades me deu o nome de uma mulher em Purindo. Eu imagino. Uma querida amiga, Antousa, é a única que conheço que desfruta da vida em Corinto por meios legítimos. Em maioria legítimos, ao menos. É tudo o que tem. Há mais uma opção. Em épocas passadas, se algo precisava ser feito ou alguém achado, eu contatava uma amiga. Uma almirante, digamos. Qual o nome dela? O nome dela é Xenia. Quando a vi por último, estava em Céus. Mais uma advertência. Quando for até ela, tome cuidado. A vida no mar transforma pessoas em monstros. Obrigado, Aspasia. Quando terminar, retorne aqui. Juntos acharemos aquela que você procura. Agora faça um favor, diga a Pericles para descer e cumprimentar os convidados. Alexios! Eu não chamei você. Não importa como tenha se vestido para a festa. Phoebe não devia te deixar entrar. Você já se escondeu dos convidados por tempo demais. A Aspasia também concorda. Ah, ela sempre concorda. Você também é convidado. Se vier com o Heródoto e comigo, isso já deve agradar ela. Não acha? Você realmente não quer ir lá embaixo, não é? Quando se passa os dias discursando para multidões, você começa a buscar momentos de silêncio. Silêncio até eu dizer algo, ao menos. Ah! Não dê graça. Sua vida está em perigo. Sim, sim. Heródoto estava dizendo. O culto não me preocupa. Minha vida é ameaçada por pessoas muito piores todos os dias. Eu me preocupo é com Atenas. Com o futuro dela. Os espartanos não são seu maior problema, Pérez. O culto está vindo. Estão trazendo a arma mais forte deles. Escute ele, Pérez. Os espartanos são concretos. A ameaça do culto é ambígua. Eu sou parente de uma integrante do culto. E acredito nela, se ela diz que estão vindo atrás de você. Parece algo a se considerar. Deixarei meus homens avisados em todo caso. Aspasia me enviou para ver por que está demorando. Diga a Aspasia que eu já vou. Suponho que é aqui que nossa conversa acaba. Obrigado de novo por me ajudar. Espero que meus convidados te ajudem em sua busca. O tempo dirá. Então tá, né? Vamos ir embora. Cadê minhas armas? Filipe, cadê minhas armas? Que cara cansada. Só de conversar. Acho que nunca conversei tanto na minha vida. Viu? E no fim nem precisou de uma arma. Você já vai? Já recebi a hospitalidade ateniense para o resto da vida. Você se acostuma. É legal. O que vai fazer agora? Estava afim de ir para a Coríntia. Tenho que falar com uma mulher em Coríntia. Alcibiades que me falou desse lugar aí. Ele diz que não se vai lá para conversar. Alcibiades diz muitas coisas. E diz mesmo. Deixa eu contar. Aspasia me disse uma coisa. Sobre Cefalônia. O que é? Filipe, minhas armas. Minhas armas, Filipe. Ah, tá. Beleza. Então tá de boa. Não vai pedir para me acompanhar desta vez? Não. Estou feliz aqui. E aqui não é Cefalônia. Então você deve voltar. Isso é verdade. Ah, e gosto de trabalhar para as Pazer. Ela disse que tem uma missão para mim. Te vejo em breve, Filipe. Tchau, Alexos. Missão concluída. Pessoal, acho que o vídeo já está ficando bem longo. Subiu de nível 24. Coisa boa, hein? Parar nível 24. Ai, caralho. Tem que sair logo desse nível, hein? Enfim. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Vou ficando por aqui. Se vocês acompanharam até o final do vídeo, gostaram da gameplay, dos comentários, deixa um gostei aí. Se inscreve no canal. Ativa o sino para receber mais vídeos. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Falou. Até a próxima aí. Até mais. Tchau. Tchau.